Fala pessoal, aqui quem fala é Edmilson Santana Pra mostrar mais um defeito pra vocês aqui Hoje pegamos essa TV aqui para na Sonic DC-L32XB Olha o modelo aí Essa TV pessoal, ela se encontrava inoperante Nem o ledzinho aqui do stand-by estava acendendo O que foi que eu fiz de inicial? Eu vim aqui, medir as tensões Liguei ela na série Ali que tem uma série E medir as tensões Depois eu fui, liguei ela em 220 normal Porque aqui a rede é 220 E aí fui verificar todas as tensões da fonte E notei que estava faltando uma alimentação Mas quando eu soltava o cabo A alimentação aqui tinha que vai pra cá Aí o que foi que eu fiz? Eu medi as outras Liguei, medi e vi o que aqui estava faltando Se estava, se estava, aqui estava entupindo Tinha alguma coisa aqui em curto que estava entupindo Eu vi os capacitores aqui Medi alguns capacitores Aqui nessa região aqui Justamente esse aqui Que fica aqui no canto É um vídeo prático e rápido Que fica aqui no canto Esse capacitorzinho aqui cerâmico Eu até tirei ele Tá totalmente em curto E ele mata Esse capacitor aqui Ele fica aqui no pé do Do soquete aqui Ele mata Essa alimentação aí De 15 que vai pra essa placa Então Fica aí mais uma dica de defeito Vou botar aqui pra vocês verem Ela que ela está ligando agora Deixa eu colocar aqui Acendeu TV ligando Funcionando normalmente Soltei o capacitor Que está em curto ali E a TV voltou a funcionar Aí fica mais uma dica de defeito pra vocês Se você não é inscrito Se inscreva no canal Pra nos ajudar Se gostou Se não gostou do vídeo Compartilhe o vídeo Comente Entendeu Que a cada vídeo que passa Estamos melhorando Nosso Nosso conteúdo Estamos fazendo Tentando fazer o melhor Agora pra você ver né Um capacitor Matou a alimentação Um capacitor cerâmico SMD Então Vou montar ela aqui direitinho Fechar aqui Colocar o pé E fazer os outros testes Valeu Aí fica mais uma dica De defeito Pro nosso canal E peço a vocês Se não for inscrito Se inscreva Para nos ajudar Fui Fui Já está mexendo com a cabeça das pessoas É o brinquedo Rebuliço Que vai testar a coragem Dos amantes de aventura Acesse NegóciosSC E ponto E ponto